E eu tô aqui do lado do Bruno que vai nos falar sobre um evento que vai acontecer aqui em Montenegro dos Povos Quimbandeiros. Tudo bom, Bruno? Tudo bom, Bernardo. O evento do encontro dos Povos Quimbandeiros, ele vai ocorrer agora no dia 28 de novembro, sábado, a partir das 19h30. Ele é um evento promovido pelo Conselho Estadual do Povo de Terreiro, ao qual eu sou assessor técnico. Então, o nosso evento, ele visa promover a integração dos povos de terreiro, através da quimbanda, do povo de rua, que são os Exus e as Pombagiras, que buscam as coisas para o nosso povo. Então, nada melhor do que o povo de rua para trazer a união para o nosso povo de terreiro. Então, o evento, ele vai contar com uma extensa programação, nós teremos às 19h30 o acolhimento do pessoal que vai chegar, às 20h, a gente vai ter o lançamento oficial com a fala das autoridades, tanto do município quanto de matriz africana. Nós teremos depois uma palestra sobre quimbanda com o professor doutor em teologia, que fez o seu trabalho de mestrado sobre a quimbanda. Então, ele vai falar um pouco sobre o que é, como funciona a quimbanda. Depois, nós teremos um encontro de compadres, que será basicamente uma gira, onde os compadres vão se encontrar, vão conversar. Os compadres é como são chamadas as entidades que trabalham na quimbanda. Então, o evento, a gente pede um quilo de alimento não perecível, como doação, que é a contrapartida que o município pediu pelo uso de um espaço público, e é aberto à comunidade. Então, toda a Montenegro pode vir prestigiar o nosso evento no Ginásio Azulão, no dia 28 de novembro. Muito obrigado. De volta ao estúdio.